Música Olá, bom dia! Está começando mais um WESB Rural, trazendo muita novidade e informação de qualidade para você. No programa de hoje você vai conferir uma matéria especial sobre café, conhecer um pouco a respeito dos direitos dos trabalhadores rurais e muito mais. Antes, fique com o Dicas de hoje. Música Crie um ambiente natural. O melhor local deve ter uma umidade e exposição filtrada aos raios solares, para que ela se consiga desenvolver corretamente. Escolha os melhores grãos. Compre os grãos de café numa loja especializada. Tenha atenção que os grãos de café que comprar devem ser verdes, isto é, devem ser adquiridos sem torrar. Caso contrário, eles não irão crescer. Plante corretamente os grãos de café. Adquira um vaso de pequenas dimensões. Coloque terra fértil e rica em nutrientes dentro do vaso. Plante os grãos de café com um ou dois centímetros de profundidade. Regue com regularidade o vaso. Aproveite as dicas. Música Serronildo nasceu e se criou na roça e dedicou quase toda a sua vida ao trabalho rural. Há algum tempo, herdou a terra dos pais e hoje planta diversas culturas, como feijão, cana, café, além da criação de gado. Ele levanta todos os dias cedo para cuidar de sua propriedade e de suas obrigações. A rotina é aqui dentro direto, todos os dias, sábado e domingo, lutando aqui para poder fazer as coisas do jeito que tem que ser, né? E é isso aí, aqui é a minha vida aqui dentro, à noite, para a igreja, para a escola, eu estou estudando à noite também. E de manhã cedo, dia a dia aqui, todo dia vocês me acham aqui dentro, plantando tudo que a gente vê aqui, que aqui é uma terra boa, o que você plantar aqui, se Deus mandar a chuva, ela nasce, né? Nasce e dá o fruto. Então a gente está aí lutando, e graças a Deus, não tenho o que falar não, porque o que eu faço aqui é o lucro na certeza. O seu Ronildo tem a sorte de ter uma fonte de água próxima à sua propriedade, o que facilita muito o seu trabalho. Atualmente, a única dificuldade enfrentada por ele é a falta de energia, que impossibilita a modernização da produção. Ronildo é feliz vivendo e trabalhando no campo, e não pensa em largar a vida rural, mas nem sempre foi assim. Não, eu já até tentei em São Paulo, eu estive em São Paulo 18 anos, mas agora não dá mais, porque aqui está melhor do que lá, né? Aqui, por que você prota, você colhe. A vida é melhor de viver aqui, que é nessa cidade corrida, né? Então a minha pretendência agora é aqui mesmo, e logo agora que o meu pai faleceu, não tem ninguém para cuidar disso aqui. Aí sou eu mesmo que estou aqui. A permanência do homem no campo depende, entre outros fatores, que o produtor rural se informe sobre quais são os seus direitos. Todo trabalhador rural tem o mesmo direito do trabalhador urbano, sendo que tem o trabalhador especial, que é o trabalhador que se aposenta mais cedo, porque ele vive do labor da terra e ele se aposenta. A mulher aos 55 anos, o homem aos 60 anos. Esse é o trabalhador especial, aquele homem que vive na terra, para a terra, e tem a renda familiar. Fora isso, tem o trabalhador rural classificado como trabalhador urbano, que é aquele empregado da fazenda, aquela pessoa que tem a carteira assinada, o catador de café, o maquinista, o gerente da fazenda, que são o trabalhador classificado como trabalhador urbano. Essa é a única diferenciação que tem do trabalhador rural e do trabalhador urbano. No intuito de formar o trabalhador rural e estimulá-lo a procurar seus direitos, o INSS tem procurado promover a educação previdenciária. No entanto, na prática, o trabalhador rural ainda é mal informado e pouco procura garantir seus direitos. Nesse sentido, surge o trabalho do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que funciona como uma ponte entre os produtores rurais e as autoridades. Na questão da aposentadoria, o sindicato se preocupa muito, trabalha com delegados de região. A gente tem 40 delegados espalhados no município, e a gente faz reuniões em todas as delegacias, mas a gente ainda vê o agricultor um pouco desapercebido do que ele tem que se preparar para a aposentadoria. A gente ainda encontra muitos agricultores que não se prepararam ao longo do tempo, os últimos 15 anos de atividade rural, isso tem trazido dificuldade para o sindicato e o agricultor. Mas a gente não se cansa, a gente está nas regiões, procurando informar esse povo, o que eles precisam preparar para quando chegar a idade da aposentadoria, ou mesmo uma pensão por morte, salário de maternidade, uma auxílio de doença. A gente encontra dificuldade, mas a gente não se cansa, né? A luta da gente é essa, tentando ajudar o trabalhador. E o WESB Rural vai para um breve intervalo, e no próximo bloco você vai conferir uma matéria especial sobre café. Não saia daí! E o WESB Rural vai conferir uma matéria especial sobre café.